Tudo começou no dia 21 de julho de 1990, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, com os mesmos objetivos e os mesmos sonhos, aprender a Palavra de Deus para ensiná-la. Na tarde daquele dia se conheceram quando João Juarez, o aluno recém-chegado do Paraná, sentado no saguão do Instituto, meio triste, lembrava de sua família quando Elza, uma jovem mineira, se aproximou e lhe deu uma palavra de ânimo. Tudo vai dar certo. No início é assim mesmo, mas depois nos acostumamos com a distância e Deus coloca pessoas especiais do nosso lado. Acredite, Deus está no controle de tudo. O segundo semestre de 1990 foram meses de amizade e convivências nas salas de aula, nas palestras, nos cultos, nos corredores, no refeitório, na biblioteca e secretaria onde Elza trabalhava. Mas no início de 1991, nasceu um amor tão lindo em seus corações que os aproximaria cada vez mais. O regulamento do Instituto os impedia de conversarem pessoalmente, mas não os impedia de trocarem bilhetes. E no dia 1º de maio de 1991, um feriado de confraternização no colégio, João Juarez pediu Elza em namoro. Entre tantas promessas feitas, uma ficou marcada, um para o outro e ambos para Deus. Nas férias de julho, conheceram os familiares e tornaram mais sólido este amor. E em novembro, já estavam decididos que ficariam noivos em maio e se casariam em julho do ano seguinte. E tudo foi como planejaram. No dia 11 de julho de 1992, se uniram pelos laços sagrados do matrimônio na cidade do Rio de Janeiro. Foram morar, trabalhar e servir ao Senhor em Campo Largo, junto com o pastor Manoel Caetano da Costa e a irmã Joana, até janeiro de 2000. Foram anos de muitas bênçãos em Campo Largo. E em setembro de 1994, descobriram que um dos maiores presentes estava por vir. Eu nunca vou me afastar de ti Já faz muito tempo que eu falei Lembro dos momentos junto a ti Sonhos que nunca realiza Nossa liberdade E em 7 de março de 1995, nasceu João Vitor, que hoje já está com 22 anos. Os 11 anos na cidade de Rio Negro não foram diferentes. Em setembro de 2010, chegaram em Guaíra. Sete anos se passaram e até que o Senhor os tem abençoado. Vivendo um para o outro e ambos para Deus, já são 25 anos, meses e dias maravilhosos. Quantas experiências juntos como amigos, como conselheiros, um casal, mas um só amor e os mesmos sonhos. Lágrimas não faltaram, mas lá estavam eles de mãos dadas para enxugá-las. Hoje é um dia muito especial. O capítulo do amor é vivido em seus corações. Há línguas e anjos, mas não falta o amor. Há uma fé inabalável, mas não falta o amor. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Um amor que nunca falha. Um amor que nunca falha. Um amor que nunca falha. Deus em tudo esteve presente em primeiro lugar e a vontade do Senhor sempre imperou em suas vidas. João Juarez e Elza Lúcia edificaram sua casa. Construíram seu lar sobre a rocha que é Jesus Cristo. A esperança viva. 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 Vamos provar Qual o reino